A partir de agora, as celebrações religiosas voltam a acontecer aqui na cidade de Coromandel, respeitando as medidas de distanciamento social. Eu falo neste momento com o padre Sebastião dos Reis, responsável pela paróquia Santana aqui da cidade de Coromandel, que informa pra gente como estão sendo organizadas as celebrações com segurança. Olha, desde o novo decreto emitido pela Prefeitura, permitindo apenas 50 pessoas por celebração, nós estamos funcionando com senhas. Então, as pessoas que quiserem participar, pedem diretamente pelo WhatsApp até pra poder facilitar e não ter aglomeração no escritório. Praqueles que não têm facilidade com o WhatsApp, podem pedir no escritório ou ligar no escritório. Mas nós estamos, neste momento, funcionando dessa forma. As missas são os horários normais. Só não temos missa aqui na paróquia às segundas-feiras. Nós, outros dias, nós temos. Então, o melhor é que seja feita com antecedência, né? Porque há uma procura muito grande. Então, quanto mais antecedência tiver, menos risco de não ter senha será maior, né? Então, quem quiser participar já pode, pro final de semana, por exemplo, já pode pedir a sua senha, né? Pra não correr risco de ficar sem. Padre Sebastião, e em relação a este finalzinho da Semana das Dores, como está acontecendo ainda a programação para os fiéis? Olha, a Semana das Dores, né? Essa semana que antecede a Semana Santa, né? Onde se reflete as dores, as sete dores de Maria. Nós estamos tendo todos os dias, às 18 horas, né? O terço transmitido, né? Por nossas redes sociais. O terço das sete dores. Nós temos hoje, na quinta-feira, às 18 horas, né? O terço, pelas redes sociais, às 19 horas, a Santa Missa. Amanhã, sexta-feira, nós temos a missa às 6 horas da manhã, uma penitência, pra gente poder rezar um pouquinho. Às 17 horas, o terço, das sete dores. Às 18 horas, a adoração a Jesus e o Eucarístico. Às 19 horas, a Santa Missa, né? Então, estamos tentando viver e estar presente o máximo possível nesse momento tão difícil, né? Estamos tentando estar presente nas casas de cada um. E em relação à Semana Santa, Padre Sebastião, quais são as principais celebrações e a importância dela para os católicos? Tendo o cuidado e o carinho, né? Com aqueles que estão em casa, porque como, por enquanto, está permitido só apenas 50 pessoas, nós vamos transmitir todas as celebrações, né? Para aqueles que não conseguiram ou não puderam vir à igreja, né? Então, desde o domingo, às 7 horas da manhã, que é o domingo de Ramos, que abre a Semana Santa, vai ser transmitido pelas redes sociais, diretamente da Igreja São Sebastião, que é a igreja maior. Então, a Semana Santa toda vai ser realizada aqui na Igreja São Sebastião. De domingo de Ramos ao domingo de Páscoa. Lembrando que essa semana é a semana mais importante para nós cristãos, onde nós vamos fazer toda a caminhada com Jesus rumo ao Calvário até chegar no domingo da Ressurreição. É a vida que vence a morte. É a vida que vence a morte. É a vida que vence a morte. O que é isso?